Fala Cão, Barra de Abençoado! Tranquilo com vocês, gente? Estou aqui nessa lagoa que você está vendo aí, suja, corredorzão aí. Está atrás das frutas aí, das traíras. Vamos ver o que nós pegamos aí. Vamos ver se pegamos as traíras, uns jejunzão aí nos vagos. A vara do Labó, a água do Abissão. A gente vai pegar umas traíras, tá? Vou gravar para vocês aí. Um varão, um varão de bambu, uma boinha. Olha lá, uma boinha. Olha que pedaço de cardisca. Vamos ver o que nós pegamos para vocês. Deus abençoe, Deus coloque as santas mãos sobre nós. Deus nos guarde, Deus nos livre de todo o mal. Que Deus nos conceda uma pescaria abençoada. Lotada de peixe, se Deus quiser. Muita fisgada aponta no mar. Deus criasse uma traíra boa para vocês, beleza? Deus no comando, Deus na frente sempre. Vamos tentar pegar umas traíras para vocês. Vamos ver o que que sai. Tá eu e o Lelermo. O Lelermo está ali para trás. Ele está pegando também. Bora lá. Bora buscar. Deus no comando. Curte e compartilhe para ajudar nós, viu, cambada? Tamo junto, Deus na frente e Deus no comando. É nóis. Pelo que eu estou vendo, tem uma traíra aqui já. Já aqui. Olha lá. Catou. Olha a boia. Catou. Rapaz. Tem outra tela guarda aqui. Espera aí. Se for traíra, né? Pode ser jejum. Volta traíra. Volta. Retor. Aqui era uma lagoa, ó. Antigamente. Funda. Hoje eu só estou o restinho dela, ó. Toda estourada. Tamo procurando ver se tem traíra aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Isso aqui era toda lagoa, essa areia aqui, ó. Ó. Olha aí. Só está o resto. Não dá nem fundura. Olha como é que a areia veio para dentro da lagoa, ó. Estourou tudo. Acabou com tudo. Dá uma olhada, olha. Dá dó. O Guira aí está morrendo, gente. Cada... Cada ano que passa, ele está morrendo mais. Complicada a situação do rio Guira aí. Mas não estamos... É, mas não tem o que fazer nesse momento. É difícil. Tentar achar algum lugar. Uma tela extraída aí. Tentar, pelo menos. Vê se tem alguma perdida aqui ainda. Antiga lagoa. Tentar ela. É rasa aqui, ó. Aqui, ó. Acaba deve ficar por ser só um pouquinho de água que ficou. Ah, o peixe que ficou aqui, bicho deve ter comida, ó. Vamos descer mais para ver se não acha do lugar. Essa lagunha aqui é maior um pouco, ó. Uma sobra também, ó. Nós só está vendo. Nós não tem certeza que tem peixe não, mas nós estamos procurando aqui, ó. Mas é rasa de bicho, né, Rafael? Arrasto de ariranha. De capivara. De capivara tem de sobra mesmo. Tem mais bicho aí. Vamos ver se sobrou alguma, né? Aqui é difícil achar. Tem que ser lagoa do rio mesmo. O rio não entra mais aqui. Só que quando dá enchente. Eu acredito que fica peixe aqui. Estou tentando ver que elas vão aparecer. Uma hora não acham onde elas estão. Gente, ó. Estamos atrás aqui, ó. As sobras de água que sobrou aqui, ó. Nem cobro o pé. Só mata. Olha aí. Estou procurando lagoa aqui, gente, ó. Vamos ver se tem alguma lagoa aqui dentro. Mas estou teimado, só. Ó. Que saco, só. Está complicado. Está uma lagoa, hein? Ih, rastro de capivara. Eu não quero mais. Tem alguma lagoa aí para dentro, aí, ó. Esse aqui, ó. Um assado aqui, ó. Trilho dos bichos, ó. O bicho está passando tudo aqui, ó. Deve estar saindo alguma lagoa, né, galera? Vamos entrar atrás, para ver se nós achamos. Olha, olha o trilho, ó. Está difícil de achar peixe aqui, hein. Está difícil achar lagoa. Está difícil achar água para vocês hoje, hein, Cleberos? Vamos procurar. Olha lá, cambada. Aí, ó. Veio ou não veio, Lele? Veio. Olha lá. Vai prender o dele aí. Vamos lá lá, Lagoa do Parque. Aí, ó. Aí, ó. Achamos o lugar das traíras. Primeira do dia, né? Está cantando agora? Nossa, amarelo. Puxi. É o Felda, sei lá. Aí, ó. Lapa de traíras. Pegar mais? Não, né? Desqueminha da vovó, ó. Ó. Sobe aqui. Desce. Eita. Olha lá. Ah, filha da polícia, hein, Guilherme? Deixa essa foda. Não, no meio do matos. Ó. Perdi. Meu Deus. Toro. Que sorte, hein, Rafael. Toro. Olha lá, suja ele que foi na água. Aí. Tá, pega ela, cara. Olha só que serviço. Que serviço. Ele acabou, safado. Vai com coisa, pô. Passou. Tá bom. Mas corte. Gente, agora pegamos uma linha de homens. Quero ver traíra fazer graça do meu. Vamos ver se pode pegar. Pelo menos mais uma. Um lugar é propício, né, Guilherme? Uhum. Vamos ver agora. Você viu o tamanho da criança? Uhum. Hã? Deu pra pegar? Uhum. Grande, né? Uhum. Gigante. Dá o quê? Um palme? Dá mesmo. Vamos pegar outra. Olha aí, cambada. Aí, infelizmente, dá uma olhada aqui, ó. O rio estourou aqui uma vez, ó. Chorrada. A lagoa que nós veio pescar traíra. Acabou. Não nem peguei uma traíra ainda que vocês viram aí, né? Escapou outra. Escapou duas, né, Guilherme? Mas acabou. Acabou. Já era. Uhum. Vamos subir aí. Quase continuou já. Tem uma lagunha lá na frente. Vamos experimentar um pouquinho dela. Quem sabe vai pegar alguma. Porque tá difícil, hein, Guilherme? Teimada pra atravessar. Vamos mostrar o lugar que nós andamos pra vocês verem. Gente, nós estamos apoiando a realidade da pesca. Tem dia que nós pegamos muito peixe, tem dia que nós não pegamos, tá? Por isso que eu parei de pescar um pouco no Guilherme. Vocês estão vendo aí, né? Tá seco o rio. Tá muito complicado. Ó, que tristeza. Só tá vindo areia, areia, areia. Tá acabado. Vamos andar aí. Vamos ver aqui como é que faz aí. Vamos até pegar alguma traíra. Vamos mostrar o caminho pra vocês verem. Vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho da nossa jornada aqui, cambada. Pra vocês verem como é que é complicada a pescaria dos glebeiros. Muitos gente falam que é linda, linda, mas... Ó, ó. Ó a parte difícil aí, ó. Tem essa parte todo dia, tá? E não é pouca caminhada, não. É três, quatro quilômetros de mar. De cinco. Dez, tem feixe. Mas é base de corvo. E a lagoa do lado. Não tem mais nada. Acabou aqui. Tem feixe aí, mas nem que eu cheguei. A gente tava bem rase. Acabou o nosso guiraizão. Vamos andar pra vocês verem aqui um pouco. Aí, ó. Agora dentro da matinha. Tem outra mata bem grande ali na frente. Não vai ficar dentro dela, não. Tá passando a beira. Agora essa aqui é difícil. Aqui tem muito arranha-gato. Tem que andar agachado. E olha o rio do lado aí, ó. Aí. Vira aí como é que tá aí. Ó. Vocês viram como é que a areia é pura. Tá vendo essa parte mais branca aqui no começo da areia, ó. A parte mais funda é lá naquele cantinho, ó. E não é muito, não. Olha isso. Olha o treirinho. Que a gente encara. Treiro de mata, gente. Tem vezes que tem que correr de abeia. Né, Lempis? Também. Dá uma olhada aí, ó. Tem que agachar, colocar. Tem hora que tem que ajoelhar. Vai. Bora atrás dos peixes aí. Bora andar. Vai pegar pelo menos uma. É uma traída pra vocês. Mais alguma. Difícil, mas... Tem que ter perseverança e insistência. Aí o cara consegue pegar. Tem outra lagoa aqui, ó. Vai ver, ó. Bem rasinha também. Não dá pra ver a areia. Bora. Bora atrás dos peixes. E aí, cambada. Chama essa lagoinha aqui, uma volta aqui, ó. Última tentativa. Dia difícil, hein. O pessoal tá com esse ponhando. Peixe... Não é o problema do... O problema não é o peixe. O problema é... Muito seco, né? Não tem mais água, não. Tá acabando. Seco, seco. Isso aqui, gente. Daqui uns 10 anos. Vai fazer uma falta pro mundo. Esse negócio. Desses assoreamentos aí. Que tá acontecendo aí. Vai fazer uma falta tão grande pro mundo. Né? Vai começar a fazer falta. Vai acabar rio. Não vai acabar água, não. Mas se a gente não pensar. Se esse cara aqui tem fazenda grande. Se as coisas não pensar nos filhos, né? Nos netos, futuramente. É complicado. Pronto, né? Tá dançando aí pro pessoal ver? Tá. Pessoal, tem que botar um chapéuzinho de palha que dava mais sorte, né? Né? Não. Pegar logo na água. Tem que arrumar outro chapéu de palha. O negócio é que eu fiquei com raiva com esse chapéu de palha. Poxa chapéu de palha. Todo dia que eu ia pro rio, perdi a um. Aí eu comecei a cansar. Pedi uns 10, né? Por aí. E eu só via o chapéu indo embora. O chapéu indo embora. Bom, ele não vai embora fácil na cabeça, não. Um chapéu. Até com cordinha, Tiana. Que o peixe se pegue a palha. Mas é isso aí, gente. O peixe não quer dar o ar... O senhor tá se ponhando lá, ó. Olha lá. Que coisa mais linda, mano. O peixe não quis dar o ar da graça, não, né? É difícil. Não. Vamos ver a que a gente conhece aí pros próximos vídeos aí. Tem umas lagoas boas, traídas. Vamos trazer delas aí. E tentar fazer umas pescarias de traíra e botar pros piaus. Os piaus é gostoso pegar. Tá? E tentar fazer uma ceba boa no Hirai aí. Tá dando desânimo, vamos tentar fazer. Tentar. Valeu. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Nos proteja. Se Deus quiser, o próximo vídeo vai ser melhor do que esse. Mas vai sim, se Deus quiser. Valeu, gente. Bora triar aí que tem champanhas. Tchau. Tchau, tchau.